O fato é que o povo está afastado de Deus. Quando os homens mais sofriam... Forças aos raibores! Ele veio nos ensinar. Pelo que vejo, andaram lendo as profecias e estudando as estrelas. Você também está à procura do rei? Maria foi escolhida por Deus. Estou grávida. O Espírito Santo. Na humildade. Vem para ser batizado de Deus. Nos mostrou o caminho. Sei que não tenho nenhum pecado. Antes de ensinar, eu quero ser o primeiro a praticar. Na tentação. Tudo isso pode lhe pertencer. Nos revelou sua verdade. Se prostrado me adorares. E para a nossa salvação. Abram os portões! Ele entregou sua vida. Ele é diferente. O irmão de vocês é o Messias. Estreia a nova novela da Rebó TV. De Paula Richard. Ele é filho de Deus. A vida de Jesus. Como você nunca viu.